Adivinharam? Pois hoje, o Séris A Bolognesa vai homenagear a feiticeira. A pedido de uma youtuber, a Kira Moon, que sempre comenta todos os nossos vídeos e que sou muito fã dela também, nós vamos preparar um roast beef. No seriado da feiticeira, que é muito, muito antigo, a Samanta tinha a mania de torcer o nariz. Ela fazia mágica com aquele nariz para todos os truques dela, ela torcia o nariz. Eu gosto de torcer o nariz para outras coisas. Aí eu escolhi uma receita, que é uma receita infalível de roast beef, que eu faço desde que eu era pequenininha e assistia a feiticeira. Então, Samanta Pernambuco vai fazer para vocês um roast beef com um molho de bacon, uva passa, queijo parmesão, um pouquinho de cebola, vinho branco e creme fresco. Um pouquinho de azeite, sal, pimenta. Vou começar grelhando aqui o roast beef. Essa frigideira aqui é incrível, sensacional. Faz um roast beef marcadinho. Se vocês quiserem fazer essa receita num tamanho família, tipo um roast beef inteiro, também dá super certo. Eu vou fazer assim para mostrar para vocês um prato individual, bem gourmet. Estou parecendo a homenagem póstuma do Oscar, porque todos os personagens dessa série da feiticeira faleceram. Tinha dois seriados daquela época que eram muito divertidos. Um era a feiticeira e o outro era o... Jimmy é um gênio. Um teste bom para fazer, para ver se o ponto está bom. É isso aqui, olha. Ele está bem cruzinho no meio, já está bem selado por fora. Esse roast beef é de filé mignon. Tem um outro jeito de fazer roast beef que é com lagarto. O roast beef frito em óleo imersão. Aquele roast beef que a gente compra no supermercado empateado é desse jeito. Vou colocar meu filé aqui nessa assadeirinha. Vou cobrir com alumínio e vou deixar ele quietinho aqui, terminando de cozinhar nesse calor. E vou fazer na própria frigideira o nosso molho. Então, bacon. Eu nem coloquei mais nada de gordura aqui, porque já tem a gordura do próprio bacon. Vou deixar ele dourar. E agora, uma cebolinha. Bem que eu podia saber fazer esse nariz torcido, hein? Não precisava estar aqui no bacon, na cebola. Comida vaptivupti. Esse molho eu gosto de deixar ele com... Assim ó, vou dourar a cebola, mas não vou dourar demais para deixar aquele... aquela texturinha da cebola. Vou colocar um pouco da uva pasta e do vinho branco agora. Deixa o vinho evaporar um pouquinho. Dá uma temperadinha aqui com uma pimentinha. E um pouquinho de sal, porque o bacon também já é um pouco salgado. E agora, o creme. Vou deixar só ele ferver aqui ó, para ele pegar a consistência certa. Eu gosto de servir esse roast beef com arroz, porque eu acho que esse molhinho forma uma delícia para misturar junto com arroz. Ó, já tá na consistência certa o nosso molho. E eu agora vou jogar ele aqui em cima dos filés. Vou colocar um queijinho parmesão e vou colocar no forno. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. E me diz se você vai resistir em fazer essa receita. Então vou fazer uma montagem aqui, bem caprichadinha. Um arroz branco, só com um pouquinho de abobrinha ralada e cenourinha ralada. Fazer um ninhozinho aqui para o filé. E agora, vou dar um molhinho extra, né? E aí, enfeitiçou? Dá-lhe feiticeira e seu roast beef. Quero ver você fazer, fazer uma foto e mandar para o boca a boca. Aprendeu? Se não aprendeu, é só ler a receita na descrição do vídeo. Inscreva-se agora no canal, porque esse canal só tem receita boa. E a gente tá sempre te lindo. Beijo, love you! Hum, tá muito bom isso! É de raspar o prato. Tchau, tchau!